Oi amor que você tá fazendo aí tô olhando aqui a as redes sociais aqui do Floraio Chapada da Genco lá onde nós compramos aquele lote lembra aquele terreno olha aí espaço fit olha o que vai ter lá lareira ao ar livre piscina de borda infinita espaço gourmet olha a entrada tá lindo 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 é bom demais nossa eu adoro chapadas você acredito quando eu fui na chapada eu tinha 16 anos primeira vez que apaixonado sempre tinha vontade de ter uma casa lá no Cuiabá na região ali agora pintou essa oportunidade olha isso que lugar lindo não é visão olha essa foto aqui olha a visão que tem ali que você tem da chapada olha isso é um mirante né que tem lá que você na verdade esse esse condomínio fica como se fosse um mirante você fica no espaço assim você vê toda a chapada em volta tá linda além claro né do conforto que a gente vai ter aqui ó aqui maravilha espaço para gente receber os amigos aí galera de Cuiabá meus amigos de Cuiabá vamos ter uma casa para gente curtir aí escutar uma moda sertaneja aí na Chapada é brincadeira Chapada dos aqui para nós será que a gente vai gostar de morar lá e morar um garante que a gente né tem casa que o quanto é lugar vai ficar pelo menos tempo bom lá vamos com certeza mas é gostoso demais tá linda que a gente vai gostar de morar um garante que a gente vai gostar de morar um garante que a gente vai